Roupas bonitas, limpinhas, sapatos, corte de cabelo, unhas pintadas, barbas feitas e uma atenção especial. Tudo de graça por aqui. Cada um que chegava era tão bem recebido que nem tinha pressa de ir embora. Silvana, 27 anos, grávida e desempregada, já havia escolhido duas peças. Podia levar até 10 para casa. Muito forte, muito bonito. Dorjival, morador de rua há 3 anos, entrou na fila. Estava ansioso. Um tênis, um boné, umas 3 bermudas, 5 camisas, só. Ele olhou, procurou e escolheu. Era nítida a felicidade. Mas como surgiu a ideia de ajudar o próximo? Rafaela é quem conta pra gente. A ideia começou com esse projeto, que foi idealizado na África do Sul. Uma organização idealizou esse conceito e hoje em dia com a internet, as redes sociais, isso toma conta do mundo rapidamente. E assim aconteceu. Em um ano e meio, já que aconteceu esse primeiro evento na África, já aconteceu em praticamente todas as cidades do mundo. No Brasil, praticamente todas. E Natal não tinha ainda acontecido. E se na África do Sul deu certo, aqui também tinha tudo para dar. Marinheira de primeira viagem, Rafaela não imaginava que teria que montar uma estrutura grande para ajudar o próximo. Porque realmente eu não tinha ideia que era um evento, de fato. Eu pensei que fosse uma coisa mais simples. Mas pra fazer as coisas funcionarem, pra não ter confusão, pra tudo fluir direitinho, a gente precisou bolar toda uma logística. E aí correr atrás de pessoas que doassem, que fizessem o preço mais bacana das grades, que doassem as tendas, que cedessem caminhão baú. Boa parte do que está aqui hoje foi doação. Com brilho nos olhos, ver uma ideia concretizada é bom demais. Estou um pouquinho anestesiada, porque assim, a gente vê de tudo na verdade. Mas eu estou conseguindo ver que a predominância é a sensibilização. Você vê as pessoas realizadas sem acreditar. Isso é pra mim, eu posso pegar dez peças, escolher a vontade. E eu estou assim, eu já fico sentadinha, eu não estou podendo ficar muito em pé, mas estou observando tudo. Estou conseguindo ver todos os detalhes que talvez os outros não estejam, os outros voluntários estejam conseguindo ver. Ao todo, foram 150 pessoas que colaboraram para o evento dar certo. Dez mil peças de roupas foram distribuídas para moradores de rua. Aqui é tudo tão organizado que o cliente tem atendimento personalizado, né, Fulgo? É, é dessa forma. O cliente chega e é atendido na loja por um vendedor. Então, cada cliente tem um vendedor que o acompanha até o final da loja, mostrando a parte infantil de início, a parte masculina, feminina. E eles escolhem a peça de acordo com o gosto de cada um. Miguel sabe bem o que é ajudar o próximo. Recebi esse convite maravilhoso. E como a gente já tinha uma história com eles, automaticamente eu aceitei, né. Porque o carisma é muito lindo, viu. É algo que a gente não vê, mas é igual a fé, né. É coisa que a gente não vê, mas a gente sente. Maria trouxe a filha, a Josiane, e o filho, o Gabriel. Falta a roupa para tomar alguma coisa, né, ainda vem para pegar. A senhora vai levar dez, o Gabriel dez e a Josiane dez. É, para a família inteira. Profissionais do Senac também participaram. Pintaram as unhas, fizeram barba, cortaram o cabelo. Adriana vive na rua. Resolveu colorir as unhas. Vou sair toda burra daqui. E aí, depois vai namorar? Com certeza. Sai renovada, sai feliz. Chegam tristes com um olhar triste e saem todas felizes. E se o que importa é fazer o bem sem olhar a quem, este grupo está fazendo a sua parte. E quem resiste a um sorriso de uma criança, não é mesmo?